A calabura é uma fruta originária da América Central, desde o México até a Colômbia e ocorre no Brasil, Argentina e Bolívia. É um arbusto ou uma árvore de porte médio, com 2 a 12 metros de altura, com copas de ramos pendentes rápido, crescimento, iniciando sua frutificação aos 2 ou 3 anos. Quando jovem, o caule e os ramos possuem coloração escura com traços brancos. Os frutos são redondos, pequenos e de cor vermelha, com várias sementes por frutos, comestíveis, adocicados e ricos em vitamina C, ferro, cálcio e fósforo. Sabor doce, se desenvolvem-se em climas quentes, se adapta-se a vários tipos de solo, inclusive os arenosos e úmidos. Os frutos podem ser usados para doces, são geralmente consumidos ao natural. A casca pode ser utilizada na fabricação de cordas, a madeira pode ser utilizada na carpintaria. Extratos da planta são usados na medicina popular nordestina, como antibacterianos. A árvore é bastante ornamental, proporcionando boa sombra durante o ano todo, sendo bastante utilizada no planejamento urbano, na decoração de rios, avenidas, praças no território brasileiro. Por crescer com rapidez e frutificar intensamente, despertou o interesse no setor de manejo de fauna de áreas silvestres, como uma espécie de enriquecimento da flora, podendo ser indicada em programas de reflorestamento. Pode ser plantada ao redor de lagos e rios para alimentar peixes. A planta é auto-compatível, apresentando auto-polinização espontânea, com flores visitadas por abelhas e frutos consumidos por morcegos e periquitos, que são os principais dispersores das sementes. Música Legenda Adriana Zanotto